E aí galerinha, LoganGames8 com mais um vídeo, e galerinha é o seguinte né, hoje o vídeo ia ser de tutorial de novo, como eu ia fazer essa casa aqui, só que o que aconteceu, eu acabei perdendo o vídeo dela, então eu vou usar ela pra outro vídeo, e vocês podem ver que eu tô usando uns shaders, é muito legal ó, a textura tá incrível, a nossa torre também ficou muito bonita depois que eu usei os shaders, eu vou lá mostrar ela pra vocês. Olha galerinha, como que ela ficou com shaders, tá muito lindo, mas tá travando um pouco, tenho que consertar isso, olha isso daqui galera, a torre do vídeo anterior, ó como ficou bem bonita aqui a entrada, então, hoje o vídeo não vai ser de tutorial né, ia ser da casa, só que eu desisti, não vai ser mais de tutorial, vai ser eu fazendo uma paisagem incrível, bem aqui assim ó, então, eu vou deixar a câmera rápida, eu construindo, então, É isso né, vamos começar. E aí 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 Música Galera, terminei e olha como ficou incrível esse lugar Eu gostei muito dessa ladeirinha aqui, desse riozinho Cara, e agora é a melhor parte de todas Que é, olha de noite Galera, cara, tá muito lindo Olha as flores, as flores tá brilhando Gente, eu não sabia disso Eu tô testando shaders e tá muito lindo a nossa torre lá atrás Olha Vamos ver os peixes Cadê? Cadê o peixe? Tem um peixe aqui, galera Vamos voar aqui pra ver Olha isso, dá pra ver as estrelas, mano Mano, arrasou Esses shaders Cara Olha a ponte Ixi, agora começou a chover Vamos ver com chuva, galera Opa Opa, que começou agora, vamos ver Galera, surreal Eu acho que essa daqui Foi a vista mais bonita que eu já vi no Minecraft É Se inscreva no canal. 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 Ou tipo uma vila medieval. Vocês quem sabem. Galerinha. E então foi isso. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês gostaram. Isso aqui na verdade foi testando os shaders. Mas eu amei esses shaders. Então foi isso. Um beijão. E tchau. Se inscreva no canal e deixa o like.